Sim, eu acho que isto está tudo muito relacionado com o paradigma entre aquilo que se fazia antigamente e aquilo que acontece hoje em dia no mundo, quer seja digital ou não, porque nós estamos a viver a era global onde é muito fácil chegar a todo lado e estar muito próximo da informação. Acho que os nossos empresários, mesmo que não tenham essa atitude como hoje nós falávamos aqui na conferência, ter atitude digital já perceberam que o paradigma está a mudar e que os seus novos profissionais ou os profissionais que trabalham dentro da área do marketing já não há grande diferenciação entre o tradicional e o digital ou entre o online e o offline. Isto quer dizer que embora os empresários possam não ter esta atitude digital todos os que os rodeiam com certeza têm que ter esta atitude digital e de perceber que esse é o caminho, que não é uma tendência, não é uma onda que vamos surfar, não, é algo que já está a acontecer e que em Portugal é prioritário que assim seja, tanto para a nossa economia social, a política como também para todos os consumidores e as pessoas como um todo, para se relacionarem. É natural que o consumidor ainda esteja numa fase muito de prospeção do digital e que não se preocupe propriamente com a sua pegada e com aquilo que encontram sobre ele ou que ele deixa ficar nos meios digitais. Mas também acredito e sei que cada vez há maior preocupação em que os outros não saibam onde nós estamos, em preservarmos a nossa privacidade, portanto eu acredito que também com a nova legislação que chega já em 2018, que tenhamos um consumidor mais informado, que saiba melhor aquilo, a informação que tem ao seu dispor e como a pode trabalhar sem que seja descoberto, por assim dizer, isto numa lógica muito de transparência de trabalhar no mundo digital, mas com transparência, não utilizar os meus dados só porque eles estão lá ou porque eu não sei. Portanto, vamos ter com certeza um consumidor mais e melhor informado. Como é que se gera aqui aquilo que são os conteúdos televisivos e aquilo que se passa com o mundo digital? Os estudos internacionais dizem que ao contrário do que se passa atualmente, que é o consumo de televisão tem vindo a diminuir, assim como o consumo de leitura passando a ser um consumo mais digital, isto está-se a alterar. Os estudos internacionais dizem que cada vez mais as pessoas gostam de ver, mas é ver os programas que lhe interessam, as horas que lhe interessam e aquilo que tem relevância para si. Portanto, quer dizer que isto levava-nos aqui para muitas horas de conversa e eu sou suspeita porque defendo a televisão, mas penso que aqui hoje em dia não é a televisão que traz para o digital, é o digital que leva para a televisão. E, portanto, saber fazer este trabalho contínuo entre aquilo que se passa no mundo digital, aquilo que as audiências querem, é um desafio muito interessante e acho que pode renovar as nossas televisões.